Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, pega a visão galera, chegou pra nós aí, você que acompanha as stories, viu que eu pego avião né, eu pego, tenho muitas passagens de voos aí compradas no decorrer do ano, porque eu tenho várias empresas que vendem suplementos e acabam vendendo Toguro como presença né, então eu decidi correr atrás no cartão black pra mim, porque me dá direito a uma sala VIP em alguns determinados, caralho, eu tô ofegante, eu tomei um xarope bruxo ali, vou mostrar pra vocês, que dá direito a uma sala VIP em alguns determinados aeroportos, nacional e internacional, eu gosto de viajar, viajo pra ir pelo menos umas 5 vezes por ano pra fora, e dentro do Brasil, inclusive eu vou até fazer um pacote, não sei se eu faço com a TAM, só sei que eu nunca mais eu viajo de avianca velho, puta empresa que me deu trabalho, que tá me dando trabalho, carro do Tadala Fellas, ainda tá ali, tá aqui em casa, o B tá dormindo ali mesmo, aquele cachorrinho que eu amo muito mesmo, mas eu vou mostrar pra vocês o cartãozinho black, chegou pra nós, ó o style que veio, veio na caixa preta, velho, olha isso mano, pesadelo mano, fideliza no like, curte a vinheta, é nóis. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor, desejei para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender, compensando a feiura com o mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício, love story, a balada, cheguei com minha regata, a balada. Santander e Unic, Mastercard, cartões excepcionais e soluções, acho que vai falar do aplicativo, né, para desbloquear, bababá. Pra sua comunidade, Lizway, Papelway. Benefícios, esse é o melhor benefício, ó, a salinha VIP, ó, cadê? Sala VIP, ó, acesse as mais 750 salas VIPs lá onde é ao redor do mundo, velho, e tenha ainda mais benefício com Mastercard, Airport Experiments. Então foi mais ou menos pra isso, não tive muita burocracia, e o Santander é isso, Santander e Unic Black. Então vamos com o cartão Blackzão, tá escrito meu nome aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, aparece meu nome aí, ó, Togurão, ó, Toguro. Cartãozão Blackx, chegou, é, mole, hum, né. Quarta-feira aí, galera, quarta-feira tomando foco, comendo aí 10 claras, tá bom somente chovendo lá, tá bom também achei agora, tá bom aí, tá bom aí, gente também, tá bom aí, gente. Tá loucura, tá bom aí pra dar, babijista, velho. Galera, depois de tatuar, fazer um treinozinho aqui na cadeirinha, legal isso, né, mano? Cara, lembra do meu pre-treino? Ah, claro, claro. Abrei água, paguei R$3,50, bebeu, né? Claro, moleque. Ostentação, né? O Van Gogh aí, brigado aí. Mas o Van Gogh não, pai. É Black agora? Agora é Black. Tá me imitando, né, moleque? Deixa eu sacar do Black aqui. Saca aí, saca dos dólares. Ah, tô de Black agora também. Tá mesmo? Pô, Itaú, também. Tá, cara, ó. Carteira Luiz Vitton. Ah, ó o Black aqui, preto, ó. Ah, mano. Ó o Black, ó. Dragon Ball, isso aqui entrou no... Escândalo. Então é isso aí, galera. Chegamos aqui na academia, academia aqua. Fazer um treinozão, né? Tem que ter treino mesmo, tatuado. Fazer um treinozão, tamo junto. Chegou pra nós aí, ovo. Hoje é sexta-feira. O meu ovo tava acabando já. Acabou na realidade, né? Aqui em casa parece que tem monstros, né? A galera tá em casa comendo aí. E ovo Smartinho mandou pra nós, né, mano? Tacadista aí, distribuidor. Você que tá precisando de ovo. Entra em contato com eles aí, ovo. Mais barato. Acho que até um determinado valor eles levam na sua casa aí, Carlos. Hoje é sexta-feira. Tô indo fazer meu card de jejum. Meu treinozinho também. Partiu. Sexta-feira, galera. Colei aqui na Espaço Érica, né? Vou fazer... Eu já fiz esse tratamento, esse procedimento, né? Pra potencializar a eliminação de líquidos aí na parte que eu mais... Macumba que fizeram pra mim, né, mano? Fizeram a bruxaria num carnaval de 2002, eu acho. Que tá até hoje passar essa bruxaria, né, velho? E... Tudo vem. Peitoral vem. Braçaria vem. Pá. Mas, mano, abdômen, velho. Não vem, velho. Então, eu colei aqui no Espaço Érica. Estética aqui perto de casa, né? Vamos fazer um procedimento... Na minha opinião, eu acho que é... Drenagem linfática, né? Acho que começa por isso. Não sei se tem outros processos. Então, vamos ver o que ela tem pra gente aí. Galera, então estamos aqui conhecendo o Espaço da Érica. Por que Espaço da Érica? Seu nome, né? Meu espaço. Porra, aí sim. E essa sala aqui, o que? Especialista em sobrancelha, pá? Sobrancelha, micropigmentação, limpeza de pele. Legal. Estética corporal. Isso aí é pra mulherada, né? O homem não faz essas paradas. Faz sim. Até no sobrancelha? Até no sobrancelha. Meu pai, amado. Tô vendo que eu tô lascado. Vou entrar e sair por... Dá pra desenhar uns fios nesse sobrancelha. Isso aí, Maria. Mas, olha... Tem só essa. Eu falei pra galera, né? Que eu acho que o procedimento que ia ser feito aqui era drenagem linfática ou é outro procedimento? Drenagem linfática. Drenagem linfática, pra começar. E depois a gente vai com um tratamento mais focalizado no abdômen. Ah. Isso aí machuca, essa drenagem? Não. Dói? Dói nada. Não tem injeção, não. Tem medo de injeção, né? Não. Tudo sem tratamento invasivo. Aí sim. Só deitar aí na máscara ou vamos ver? Só deitar. Vamos ver. Isso aqui é uma manta? Vai esquentar isso? Isso. Caralho, fala da bruxaria pro carnaval, olha. Não. Fazia tempo que eu não dormia cedo, hein? Fui dormir ontem, fui dormir ontem 9 horas da noite, são 8 horas da manhã já, fazendo o meu primeiro card, cardzinho de jejum. Hoje eu vou trabalhar lá no FIFA Games, trabalhar no Mohamed, venderam o game. Umas três horinhas aí, a galera reconheciona nós aí. E fazendo o primeiro card, tomei o xarope bruxo, bora pro card já na quebrada. Tamo aqui em Santa Efigênia, tô vendo ali o Toguro, será o que ele tá fazendo? Porra, parceiro, tá perdido aí? O que você tá fazendo? Pô, tava sem emprego, desempregado, tava passando de regata, os caras viam o xeipado e falaram, mano, quer trabalhar aí? Não é não, pô? Tá xeipado, não é qualquer? Qualquer? Por isso que ele tá desempregado, né, velho? Por isso que ele tá desempregado, né? Tô precisando botar o xeip, vai pra arrumar o xeipo. Porque o cara mais xeipado contratou nós aí, ó. Não precisa parar de filmar, só. Mas é isso aí, mano. Tô aí trabalhando hoje aqui na FIFA Games, fazendo uma alegria pra molecada aí. Curto muito o trabalho do Mohamed aí, sempre ajudando os meninos, mandando o jogo pra nós. Mas é aí, trabalha hoje, né, sabadão. Boa, boa. E aí, Mohamed? O Mohamed ia vender o game, olha com cigarro no bagulho. Esse aqui é o brinde? Esse aqui é o amigo do Tadá, né? Esse aqui é o brinde? Caralho, o que que tem ali dentro? Olha o que que vem dentro do game, pega o seu brinde. Esse aqui é o do seu brinde? Olha, olha aí, olha aqui que tem. Pega o brinde, vem dentro. Caralho, tem tempo de pegar fogo aí, velho. Olha isso. Depois de ter feito o evento lá na Santa Figena, tô aqui na Blue Fit, 24 horas, né? A academia aqui. Tamo gravando pro madrugão. Tamo aí, ó. Tem um jeito de bloquinhas novinha. Esse bloco tá meio zoado, hein, velho. O que que foi? O cavalo passou, aí o game, meu Deus do céu. Aí o cavalo tá porra. Eu pego a cavalo, gatinho, velho. Tá me tirando? Você é louco, né? Gosta de ego, rapaz, velho. Viado, mas você tem cara de travégua. Tá me tirando, tá? Parece, parece, parece. Parece, parece. Qual é, mano? Aqui é macho alfa, rapaz. Você é louco? Rapaziada, esse bloco que a gente colou aqui é na Rua Augusta, né? É um bloco LGBT, né? A gente só colou aqui porque tava ósida. Nada contra, cada um tem seu estilo. Mas a gente só colou aqui porque tava ao lado da academia, né? Colamos só pra tirar o moto. Qual a ideia? Oi? Esse tá entre os dez blocos, pior que eu já fui, velho. Eu não sou bonito não, burro. Mas aqui, nego, é calçada maltratada, mano. Os bichos aqui estão mais feios que bater em mãe, velho. O problema não é, mano. O negócio é que não acabe. O problema é beleza. Não é ser lésbica, nem viado, nem sapatão. Isso são outros que entram. Não é opção sexual, é beleza. Eu não sou bonito, mas eu tenho que ver gente bonita. Mesmo não sendo da minha, da mesma opção sexual que eu, pô, tem que ser da hora. Que é um tríceps de maneiro, tá ligado? Tipo assim, enchei fado. Tinha as pessoas bonitas aí, pô? Não. Só a gente fria. Eu presenciei dois. O cavalo passou as bichinhas, olha lá em casa ele. Você tá doido? Então, galera, a academia onde eu treino normalmente, a Cooper tá em reforma. Fui lá de trouxa. São duas horas da tarde. E vamos... Aquele esqueminha lá do plano black, né? Vamos esperar alguém aí que tem plano black aí sair. Então, se tem um plano black aí, tem como liberar o Tugulo. Caralho, Tugulo. Tem que economizar 15 pontos, Flávio. 15 pontos é 15 pontos, velho. Vamos esperar alguém aí pra liberar mais, né? Tá salvando nós ali, ó. Cadastrando o dedinho na... Na digital. Nós tinha parceria com a Smart, né, mano? Mas o Tadala fez a questão de jogar o peso no chão lá. Perdemos parceria, patrocínio, dinheiro, status, fama. Mas tamo aí treinando. Fazer um treinozinho de ombro aí na Smart. Uma e meia da manhã. Uma e meia da manhã? Uma e meia-noite, cara, só aí. Uma e meia-noite, cara, só aí. Uma e meia-31, pai. Caralho, já saiu uma noite e meia pra correr, velho. Nós somos loucos. Vamos fazer cardio. Só os retardados aí e tal, velho. Deixa eu ver o lobisomem pela rua aí, pai. Depois ainda de ter curtido o carnaval, ainda um cardio explode ainda. Explode, né, pai. E depois a refeição pesada, top, né? É isso aí. Tô meio tão louco. É isso aí, galera. Domingão, domingão de madruga. Gravamos um videozinho aí vendendo o Whey no carnaval. Tomei na guarda fazer um cardiozinho. Partiu. Hoje é terça-feira. Acabei de finalizar um treino aqui na academia Cold Fit. Academia top, hein, velho. A galera construiu do zero. Parabéns aí, galera da Cold Fit. Inspiração. O Toguro fazer uma futuramente. Partiu fazer uma massagenzinha na barriga, né? Vamos ver se perder essas gorduras localizadas aí. Segundo treino do dia aí, pai. Eu fui pra faculdade já. Tá sendo bem difícil pra mim, faculdade, de conciliar com treino de... E aí, pai, segundo treino do dia também? Segundo treino do dia, já tô exausto, bro. Bora, bora. Bora, bora, bora. Fazer cardio? Bora fazer cardio. Olha quem tá colando com nós aí, pai. Diazão. Segundo treino do dia do cavalo também, os caras ficados. É noite e meia aí, ó. Se não era no foco. Galera, quarta-feira o cavalo tá tatuando e o mano tá dando mó brisa aqui, velho. Pelo menos. Ele já achou tanto o seu corpo, principalmente as pernas, os braços e principalmente os olhos. Você vai ver que os olhos eles ficam totalmente relaxados. É como se eles estivessem totalmente desligados. E quanto mais força você faz pra tentar abrir os olhos, mais relaxados eles ficam. E quanto mais força você faz pra tentar mexer os braços, você vai ver que os braços é como se eles estivessem totalmente desligados. Totalmente relaxados. Você vai ver que quanto mais força você faz, mais difícil fica. É como se você tivesse treinado muito. Você treinou muito. E o braço ele tá totalmente pesado. Travado. Você vai ver que você não consegue mexer os braços. Do mesmo jeito que quanto mais você tenta abrir os olhos, mais difícil fica. Eu quero que você tente mexer os braços, tente mexer os olhos, você vai ver que vai ficando mais e mais difícil. Eu quero que você me fale qual que é a sensação que você sente agora. Relaxado. Tá totalmente relaxado, não tá? Os olhos estão totalmente desligados, não estão? É como se não fossem seus, não é? Só que você vai ver que quando eu toco... Elias aí tá na correria, telefone, esse é o dono da Esquinão aí. E eu vim pegar as rodas da Z4, né mano? Vamos... Ele tava reformando, foi reformando, que deu aquela quebrada. Será que vai ficar melhor do que a Fuitá? Vou trocar, depois volta, depois troca, depois volta. Vamos ver como ficou as rodas aí. Epa, reformou aí. Aí, pai. Tá linda. E aqui quebrou, dá pra saber qual que é ou ficou tudo bem? Não dá pra saber não, né? Reformou tudo, velho? Ficou novinho, ó. Caralho, por dentro e por fora. Aí sim, pô, não é isso? Zero bala, pai. Pintou. Vou pôr de volta lá pra galera ver se é bonita, né? Aí depois nós volta, troca, pinta outra e... Dá pra pintar aquela que tá lá de preto também? Dá, dá pra pintar de preto. Caralho, fica bonito isso, não é? Top. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Vem, vem, né, pai? Vamos ver, vamos ver. Eu não sou uma pessoa que liga muito pra cabelo, né, velho? Mas hoje, quarta-feira, vamos ter um rolezinho lá no Dinho Alves, né? Ele fez uma festa de Dinho do Havaí, Havaí do Dinho. Vamos colar na festinha dele. Tem carnaval no final de semana e também não dá pra curtir o carnaval com esse tufo de cabelo, né? Colamos aqui na parbearia Matarazzo, sempre salvando a gente, pai. Vamos ver se tem horário pra nós às sete horas da noite. Sete horas da noite, pai. Tamo aí bebendo água, se hidratando. Paseado aí só no corte. E aí, pai? Meteu cheio pro carnaval aí? Opa! Tá bem melhor, hein, agora. Tá melhor, não tá? Melhor. Curtiu as paradas lá? Muito bom, galera. Bom, né, pai? Se hidratou bastante, tomou. Nossa, ele tá bem hidratado. Mas vai pro figo, tá bem? Tá zero. Pronto pro carnaval. Vai pra onde, carnaval? BH mesmo? BH. Você vai pra lá também? Eu vou pra Muzambinha. Muzambinha? Muzambinha, pai. Ela é perto, será? Sul de Minas. Eu não imagino não, é perto? Perto um pouco. Vamos colar então, ó? Então, tem que tá, né? Tem espaço pra nós cortar o cabelo aí? Tem, agora. Terminando aqui, já vou te atender, cara. Bora, aí sim. Pra der muito talento aí no cabelo, ó. Colou mais na barbearia lá no Tarasco. O bom dessa vez, rapaz. Ficou melhor, né? Também não sei o que aconteceu. A bruxaria aconteceu no cabelo aí, rapaz. Barbearia Matarazco, sempre somando. No Turuçu, em frente a Mauri Fíticos. Só encosta, fala que tá com a gente. Bora, né? Parcarnaval chegando, hein? Sabadão, hein? Vem pra cá. Vem fazer um pé carnaval. Cara, tamo aqui na festa do Dinho Alves aí, ó. Ele tá tumultuando com a nossa caranga. Eu tô com o carro dele também, olha lá. Tamo lá no bagulho, hein, olha lá. E aí, encosta, bonito. Olha lá. Tá bonito, hein, pai? Olha lá. Encosta, bonito. Queria agradecer todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando aí os vídeos. Queria agradecer o feedback muito positivo que eu tive no último vídeo, que foi vendendo o Ticolé, no Carnaval de São Paulo. Esse final de semana, vou estar em Muzambinho. Vou estar curtindo o Carnaval, blocos, vermes e cia. Vou estar na República Top Minas. Vou estar em Muzambinho. Muita novidade vindo por aí. Sabadão vou gravar o vídeo mostrando a evolução que eu tive em 40 dias, velho. Não tô tendo oportunidade de fazer todos os cards, não tô tendo oportunidade de fazer todos os segundos cards, né? O primeiro tá muito difícil, correria total, faculdade, os meus patrocínios, correria. Mas queria agradecer todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá aí até agora. É um milhão. Vamos pro Japão esse ano. Só fideliza, ferros. Olha lá a minha vinda. Eu tô utilizando aquilo ali pra não espirrar. Tem muita rinite. Tamo junto, felas fideliza.